Onde mora o medo, onde o medo mora, embaixo da cama, no quintal. Onde mora o medo, onde o medo mora, embaixo da cama, no quintal. Onde mora o medo, onde o medo mora, embaixo da cama, no quintal. Onde mora o medo, onde o medo mora, embaixo da cama, no quintal. Onde mora o medo, onde o medo mora, embaixo da cama, no quintal. Onde o medo mora, embaixo da cama, no quintal. Onde o medo mora, embrulha, põe na caixa e manda embora. Agora